E aí pessoal, isso é a sua questão do hoje, mais um vídeo do canal Paraloxo e galera se você quer saber exatamente quando começa o tutorial aí na descrição tá o minuto correto antes pra você que não sabe. Faz alguns dias o Twitter começou a testar exclusivamente aqui no Brasil essa ferramenta que eles estão chamando de Flits, que nada mais é do que os stories que a gente já tá acostumado em várias outras redes sociais, beleza? E o legal é que o Twitter começou a testar isso sim apenas no Brasil. Por enquanto, como vocês podem ver nesse post oficial do Twitter Brasil, tô deixando inclusive o link aí na descrição, eles colocaram um pequeno vídeo explicando mais ou menos o que é isso. Depois um dos CEOs do Twitter acabou mencionando também que essa ferramenta tá sendo lançada porque, segundo pesquisas deles, algumas pessoas não tweetam muito porque, sei lá, tem medo de repercussões públicas. Basicamente foi isso que eles falaram e que os stories vão sumir aqui depois de 24 horas, dão de certa forma mais seguranças pra você falar as merdas que você quiser lá no Twitter. Não que isso impeça qualquer pessoa de continuar tweetando o que elas já tweetam, beleza? E os Flits não tem retweet, não tem curtida, se você responder um Flit de alguém, apenas aquela pessoa vai vir no privado, então de certa forma dá sim uma segurança maior, uma privacidade maior. Embora, né, você sabe como é, mano, ninguém esteja curtindo isso pra valer, tanto é que tem uma hashtag oficial que é o Flits Feedback, beleza? Como ele só tá disponível por enquanto no Brasil, se você clicar nessa hashtag, você vai ver apenas aqui os BR chorando, cara, pedindo pra poder tirar. O legal é que tem vários memes engraçados e a maioria, cara, por favor, eu não vi ninguém falando que gostou disso daqui. O mais neutro que eu vi foi só alguém testando a ferramenta e não falando mal, mas realmente que gostou e eu não vi ninguém. E a partir do dia 4 de março, pra valer, quando eles anunciaram essa ferramenta na versão 8.34 na release 00, você já pode a partir dali postar os seus Flits, os seus Stories, legal? E é bem simples pra poder desativar, vale falar que o que eu vou mostrar aqui agora, pra variar, é uma gambiarra e que talvez possa parar de funcionar. Como o feedback tá sendo muito negativo com relação a essa ferramenta aqui, imagino que o pessoal vai acabar ou mitigando essa ferramenta, né, escondendo ela um pouco ali e tal, ou simplesmente desistindo dela de vez, mas eles falam que o objetivo realmente parece ser algo sério e eles querem que se os testes funcionarem legal aqui, nota que eu disse se funcionar, não se o pessoal gostar, eles vão levar pra outros países. Eu tô aqui na minha tela inicial, como vocês podem ver, e uma coisa que atrapalha pra caramba é realmente essa aba, cara. Por mim, se não tivesse essa aba, se eles apenas ficassem escondidos, cara, ou se eu deslizasse aqui a minha timeline e não aparecesse mais, beleza, mas ficar aparecendo isso daí realmente tá me incomodando. E aí como vocês podem ver, se eu clicar aqui no Stories de alguém, como por exemplo do próprio Twitter ali, né, eles vão mostrar aqui que esse recurso tal funciona assim, você pode colocar esses textos aí num formato até que ficou bem bonito, né, mas infelizmente não, não vai rolar. E eles também permitem que você coloque imagens e por aí vai. Se você entrar no perfil de uma pessoa que publicou um Stories, por exemplo, pessoal, entrei aqui no perfil do David Jones, vocês podem ver que eu tenho ali um círculo azul, né, indicando que tem algo a mais, e se eu clicar, aí sim eu vou ali pro Flitz, tá legal? Então tem ali na 15 horas atrás, ainda não sumiu e ninguém realmente curtiu essa ferramenta, depois que você visualiza, ele vai aparecer ali como esse círculo cinza, como se realmente já tivesse sido visualizado muito, muito, muito semelhante mesmo ao que a gente já vê em outras ferramentas. Por mim, se pelo menos eles não tirarem isso, que a gente consiga vir aqui nas opções e acabar desativando, tipo, ah, eu não quero ver os Stories ali, né, mano, ou se eu quero ver que seja só, tipo, ou sumiu dali de cima quando eu deslizei aqui pra baixo, só que infelizmente não tá rolando, tá ocupando espaço aqui na timeline, tá poluindo mais e não é interessante. E pra poder desativar isso, a gente vai fazer uma pequena gambiarra que é instalar uma versão anterior aos Stories, aos Flitzes do aplicativo do Twitter. Pra isso, você vai precisar desinstalar a versão anterior, basta vir aí e fazer a desinstalação padrão, né, excluir o aplicativo. Depois você vai abrir o link que eu vou deixar na descrição, vai estar escrito Baixa a versão antiga e você vai vir pra essa página. Provavelmente o download vai começar instantaneamente, mas se não começar, desce por aqui, procura Your Download is Starting e clica aqui em Here, legal? Aí, a gente vai fazer a solicitação pro download, é só clicar em OK aí e baixar. Depois que você baixar, pode clicar em Abrir. Não se preocupa, essa daqui é apenas uma versão antiga do Twitter, pode fazer a instalação comum aí, não tem nada de errado com ela, e tanto é que eu vou até mostrar ali depois que se você não for lá na Play Store e desativar as atualizações, ela vai acabar atualizando normalmente, porque a mesma chave é só uma versão antiga aí, uma versão anterior a essa ferramenta ser colocada, legal? Uma vez que eu instalei ela aqui, eu vou abrir e fazer o login. E pronto, fiz o login aqui, como vocês podem ver, não está mais aparecendo lá em cima a ferramenta de stops, legal? E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha Google Play Store agora e vocês podem perceber que a opção de atualizar está disponível aqui, justamente porque aquele é apenas um APK antigo do Twitter. O que você tem que fazer é vir aqui, na página aqui em si dele, vir aqui em cima e desmarcar essa opção aqui de atualizações automáticas, legal? Porque se você não fizer isso, aquela função vai voltar. E como eu mencionei aí no meio do vídeo, isso aqui ainda é uma gambiarra, a gente não sabe se vai continuar funcionando pra sempre. Eu nunca vi, pelo menos no Twitter, falar, você não vai poder mais utilizar uma versão antiga do Twitter, então vai quebrar um galho por enquanto. Se você ainda não recebeu essa ferramenta aí de stories dos fleets, provavelmente você vai receber aí ao longo da semana. Eu fui um dos primeiros que eu vi, pelo menos, a receber essa desgraça aí logo quando eles lançaram no dia 4. E teve gente que eu só vi recebendo ontem, teve uma galera que estava recebendo hoje ainda. Enfim, se você não atualizar, você não vai ver. Mas mesmo estando com a ferramenta atualizada aqui, com o Twitter atualizado, você provavelmente ainda não veja porque está sendo liberado por lotes, legal? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. A minha opinião é que, sinceramente, eu não gostei. A rede social não é onde eu mais utilizo os stories, cara. É o WhatsApp, tipo, é de vez em nunca. E a gente já tem stories em várias outras redes sociais. Pelo menos aqui no Twitter, eu gostaria de não ter que ficar vendo isso daí também lá. E se, infelizmente, eles colocarem isso pra valer, que pelo menos eu posso ir lá nas minhas configurações e mexer aqui pra poder, pelo menos, desabilitar a visualização, legal? E, é claro, que se você não me segue, cara, arroba o bom 5, link na descrição, sempre. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o seu like. E, claro, que se você não gostou, fica à vontade, deixa o dislike, comenta o que a gente pode estar melhorando. Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou e até mais! Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou e até mais!